Olá meninos e meninos, bem vindos de volta ao meu canal. Hoje como vocês viram pelo título, eu estarei mostrando para vocês as minhas miniaturas, meus perfumes que eu achei que são interessantes o suficiente para estar comprando a miniatura para estar experimentando antes de comprar ele grande. Eu vou estar também falando um pouquinho sobre o perfume, se eu já experimentei ou não, e esse vídeo é em homenagem ao canal da Ju, a Ju é Juliane Emanuele, o canal dela, dá uma procurada para vocês verem, ela ama perfumes também, por isso o tema das homenagens para ela foram os perfumes, ela tem resenhas maravilhosas no canal dela e eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Então eu vou começar, tem 11 miniaturas, nem perto de uma pessoa que coleciona miniatura, tá? Porém elas são assim bem interessantes, eu quero contar para vocês. Eu vou começar pelo Esteloda Pleja, esse daqui é um floral feminino totalmente trabalhado, assim, em muitas notas. Entre as notas de topo ele tem tuberosa, ele tem também pimenta rosa, vagas vermelhas, muda muito na minha pele. Ele tem praticamente um buquê de flores, de tantas flores diferentes que ele tem, eu vou colocar as notas aqui para vocês verem. Mas ele é um perfume, assim, que me tem um cheiro, assim, meio antigo, sabe? Eu cheiro ele e não penso que é uma fragrância moderna, eu acho que é a violeta que me dá essa coisa na minha imaginação, que eu imagino, assim, uma mulher um pouco mais velha, sabe? Usando ele, se maquiando, assim, de frente para o espelho e espirrando ele naquelas bolas. Eu penso, assim, nisso quando eu sinto o cheiro dele. Eu acho que se você é doida por floral, vale a pena cheirar, tá? Vale a pena experimentar. Agora o próximo é dessa marca que eu não sei falar nem o nome, ele é uma gracinha, como vocês podem ver. É o Orla Kelly, eu tô tendo que ler, tá, gente? Orla Kelly de Orla Kelly. É um perfume que eles intitularam com o nome da marca e, gente, esse é um perfume totalmente interessante. Eu não tenho nada na minha coleção, mini coleção, que seja parecido com ele. Pra começar, ele tem bergamota, ele tem nota de chá, ele tem pêssego e ele tem figo. Gente, eu não tenho nada com nota de figo. Ele é muito interessante, assim, sabe? E depois outra nota bem interessante que ele tem também é chocolate mexicano, não é incrível? E apesar de eu não sentir o chocolate, mesmo quando ele evolui na minha pele, eu não sinto muito chocolate. Eu sinto, sim, o cheiro de rosas. E depois ele evolui, assim, ele fica com um cheiro bem sandalua, miscarado. E ele tem também nota de fava tonka. Vale a pena cheirar, pelo menos, se você tiver a opção. Agora eu vou passar pras miniaturas que eu tenho da Casa Lancome. Eu comprei um kit no Natal. Porque Lancome é uma marca que a gente vê que falam-se muito sobre os perfumes da Lancome, né? E eu queria realmente tá provando, assim, ó, cheirando alguns deles, pelo menos. O que eu vou falar agora pra vocês é o La Vie est Belle. É aquele perfume, assim, que ou você ama ou você não gosta. Eu acho que eu fiquei do lado do que não gosta, infelizmente. Eu acho que ele é um perfume muito forte pra mim. Eu vou dar uma breve descrevida nele pra você que não conhece o La Vie est Belle. Tenha em mente que eu realmente não sou nenhuma experte, tá, gente? No topo ele tem groselha preta, que ela é bem gritante, sabe? A groselha preta e a pera. As notas do meio são mais florais, mas quando ele dá aquela secada na sua pele, aquela evoluída, ele tem o patchouli, que é bem forte. Eu acho que eu não gosto de patchouli. Eu notei que todos os perfumes que tem patchouli, eles ficam fortes demais pra mim. E ele tem o patchouli, tem também a fava tonka. Ele tem também praline e ele tem também baunilha. Ou seja, ele soa muito bem, assim, sabe? Eu acho que praline e baunilha é absolutamente delicioso e eu normalmente gosto muito. Mas eu acho que foi o patchouli que deixou ele forte demais pra mim. Mas ele é um perfume muito gostoso. Eu só não compraria ele grande, mas é um perfume que eu tô muito contente de ter ele na minha conexão de miniaturas, porque eu consegui provar ele várias vezes e ver como ele fica. Todas as vezes que eu provei ele me deu dor de cabeça e eu tô até com medo de ficar com dor de cabeça, de ficar cheirando ele aqui pra vocês. O próximo é o Tresor. Eu não sei falar o nome certo, gente. A Lancome é uma marca francesa, então é tudo com acento em francês, mas eu não sei falar. O Tresor é um perfume totalmente clássico. Ele foi criado em 1990. Ele é um clássico mesmo. As notas dele são interessantíssimas. E ele é outro que eu tenho, assim, agradeço muito por estar nesse kit, porque eu acho que eu teria tido que provar ele várias vezes pra mim conhecer ele do jeito que eu conheço ele agora, tá? Ele é outro perfume que eu não teria na minha coleção grande, porque ele realmente é uma bombinha também, tá? Ele é assim... ele tem o cheiro de uma balinha. Eu vou colocar a foto aqui. Gente, quando eu passei ele pela primeira vez, eu ficava assim, meu Deus, é cheiro de bala, é cheiro de balinha. Não sei por que que veio isso na minha cabeça. Eu acho que é o cheirinho, assim, do abacaxi. E ele tem várias notas bem diferentes. Entre elas, ele tem pêssego, que eu sinto muito. Ele tem damasco, ele tem flor de damasco. Ele tem bergamota. Ele tem um âmbar, que deixa ele todo cremoso. Ele tem baunilha, ele tem sândalo. É um perfume realmente bem interessante e eu gosto dele. Eu vou continuar usando ele até ele acabar, sabe? Até a miniatura acabar. Eu não sou dessas que tem a miniatura e deixa elas inteiras pra sempre, não. Eu vou usar ele. Só que eu não... talvez eu me apaixone ao decorrer dessa usagem, mas eu não compraria ele grande no momento. Agora o próximo, mais um da casa Lancome, é o Miracle. É esse perfume dessa embalagem bem diferente, assim, pra Lancome, eu achei. Pra começar, ele tem lixia. Eu acho que eu já mencionei aqui que eu não gosto do cheiro de lixia. É... e eu sinto sim o cheiro da lixia aqui, tá? Ele também tem gengibre. Ele foi lançado em 2000. Então pensa, é um perfume que já tem 15 anos. Ele tem magnólia, ele tem gengibre, ele tem pimenta, ele tem pangerina, jasmin. Perfume bem chique e sofisticado, tá? Não é de forma nenhuma uma bomba. Mas apesar de não ser um perfume que eu compraria, ele é um perfume muito fácil de agradar. Eu vejo ele como, assim, aquele perfume, sabe? Inofensivo, que bastante gente gosta. O próximo dessa caixinha da Lancome que eu comprei é o Eau de Lancome. O Eau é um perfume extremamente cítrico. Quase passando, assim, pra aquele cheiro de loção de barbear. De tão, assim, amadeirado cítrico que ele é. Ele foi lançado em 1969. Então ele é um perfume antiguíssimo. E o cheiro dele realmente tem aquele cheiro, assim, que me remete a um perfume antigo. Eu acho que é o almíscar dele que me faz lembrar, assim, de alguma época da minha infância. É... eu acho que é o almíscar porque minha mãe gostava muito de almíscar. Ela comprava aqueles vidrinhos, assim, de essência de almíscar, sabe? É um perfume perfeito pro verão do Brasil porque ele é super fresco. E se você gosta desse tipo, assim, de... De perfumes bem frescos, bem verdes. Com aquele cheiro que realmente... O cheiro é datado, sabe? Você cheira ele e você sabe que ele é um perfume antigo. Então eu acho que esse aqui é um perfume que você deveria cheirar. Dentre as notas do... do O, além de ter notas muito cítricas, como tangerina, limão verdadeiro e bergamota, ele também tem temperos, como coentro, que tem gente que odeia coentro, eu não sou muito chegada. Tem também manjericão, alecrim e depois a jasmin pra dar uma florada ali. Eu acho que as notas são bem diferentes mesmo. Acho que a Lancome é uma casa que tem perfumes, assim, extremamente interessantes, né? E o próximo é o Tresor Midnight Rose. E do 5, esse aqui é meu perfume preferido do 5 que vieram nesse kit de miniaturas. Ele é muito gostoso, ele é um perfume bem doce. Ele é classificado como floral amaldirado ou miscarado. Esse ele foi lançado em 2011. As notas de topo dele são framboesa e rosa. No coração ele tem jasmin, ele tem pimenta rosa. Eu vi gente falando sobre ele que acham que ele tem cheiro de bala sete belo, por causa da framboesa. Tem gente que fala que é uma framboesa extremamente artificial, eu tenho que discordar. Uma framboesa extremamente suculenta. Ela é uma framboesa que dá quase aquele azedinho pra... Eu sinto bem o azedinho, assim, sabe? Pra ele. E apesar de ter amado ele, porque eu amei, ele é o meu favorito, ele me deu uma dor de cabeça muito forte. Eu acho também a embalagem dele muito linda, muito romântica. Eu gosto muito desse efeito do degradê da cor. E a pimenta rosa dele me lembra bastante o Senhorina. Ele tem bastante do Senhorina nele e eu tenho certeza que é a pimenta rosa. A base dele é o Miscar Cedro e Baunilha, o que eu acho que é uma base, assim, praticamente perfeita. Só faltou o âmbar ali pra ficar mais gostosa ainda. Mas ele é muito gostoso. É um perfume, assim, que eu tenho vontade de comprar ele grande. Agora eu vou falar pra vocês do kit que eu comprei, que é o kit do Giorgio Armani. Que vem com esses outros aqui. Eu vou começar com o Aqua de Joia. O Aqua de Goia é um perfume muito gostoso, gente. Ele é muito gostoso mesmo. A fixação dos perfumes da Armani, achei que são maravilhosas. E dos da Lancome também, tá? Eles fixam maravilhosamente bem em mim. Eu não vou ser muito, assim, estendida porque eu já fiz a resenha dele. Mas ele é um perfume pra quem gosta de um fresco açucarado, tá? Ele tem o hortelã, ele tem o limão e ele tem o açúcar. Ele é praticamente o cheiro de caipirinha em um perfume. Ele é muito gostoso e eu recomendo que vocês cheirem se você gostar desse tipo de nota. Aí a gente já tá mudando pro Armani Code, que é um perfume completamente diferente. Ele é um perfume maravilhoso, gente. Ele é outro que tá na minha lista que eu quero comprar grande. E eu agradeço ter ele pequenininho porque foi assim que eu conheci. E também eu gosto da evolução que ele tem na minha pele. Ele é aquele perfume... Eu também tenho a resenha dele, tá? Eu vou colocar ele aqui pra vocês verem. Mas é aquele perfume que você chega chegando. É um perfume extremamente sensual, extremamente mulherão, extremamente noturno, balada. Tá? É isso que eu vejo com ele. Dentro das notas dele, ele tem laranja, ele tem mel, ele tem também baunilha. Ele tem gengibre, ele tem também sândalo. Ele tem jasmin, tanto na nota de topo como na nota de coração. E ele é um perfume delicioso. Se você não conhece ainda, você tem que conhecer. Ele é muito gostoso. Então vamos começar com o Diamond Roses. Ele era pra ser um perfume bem gostoso, assim, que era pra mim gostar. Ele é um perfume gostoso, gente. Mas eu achei que eu ia gostar mais dele, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de cheiro de rosa. Só que pra mim, ele não tá... A rosa dele não é o tipo de rosa que eu gosto, sabe? O tipo de rosa que eu gosto é a rosa fresca. Ele tem uma rosa bem diferente aqui. O que eu acho que me deixa, assim, mais sem entender o perfume, assim, com certeza é a base dele, que tem patchouli e tem uma nota que eu não conheço, chama Ourisa. Eu não tenho nenhum perfume com essa nota. Eu acho que ela deixou o perfume de um jeito que eu não gostei. Tá? O topo dele é perfeito. É framboesa, bergamota e groselha. Pra mim, eu não tenho problema com isso. Eu gosto muito. No coração, ele tem rosa, lírios, frésia. Ele é classificado como floral frutal. Ele foi lançado em 2013, mas não ganhou meu coração e eu não compraria ele grande. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Diamonds Original. Eu não sou muito fã desse perfume também e eu acredito que é pelos mesmos motivos do Diamonds Rose. Eu acho que o patchouli e a Ourisa eu não gostei. Apesar dele ter uma base que eu deveria gostar, porque eu gosto muito de âmbar com baunilha, aí tem a nota de vertiver também. O topo dele também não me sai muito bem, porque tem a lixia que eu não gosto, tá? Mas ele é um perfume que eu... ele é um sucesso, assim. Eu conheço gente que usa e que... Eu tenho uma amiga que ela tinha uma garrafona dele, assim, dentro da bolsa, sabe? E ela andava com ele pra ir reaplicando durante o dia. Ela amava. Mas, infelizmente, ele... os dois, Diamonds, tanto o Original quanto o Rose, não foram, assim, uma combinação boa pra mim. Eu não gostei da combinação das notas, não gostei do perfume e não vou estar comprando. Essas são as 11 miniaturas que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Muito obrigada por ter ficado comigo durante esse vídeo, tá? E não esquece de clicar no gostei se você realmente gostou do vídeo, tá? Não esquece de checar o canal da Ju também e desejar pra ela um feliz 3 anos de canal, tá? Ju, tudo de mais lindo nessa vida pra você, meu amor. Um super beijo e, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!